Os idosos formaram filas quilométricas de carros para conseguir tomar a vacina contra a gripe em São Paulo. O estilo de imunização drive-thru, que eu acho uma ótima ideia, você quer saber, viu? Foi criado para diminuir o contato com as pessoas, possivelmente infectadas com o coronavírus. E também para evitar aglomeração. Você está na fila do carro, é melhor do que estar na fila um pertinho do outro. É ou não é? Roda aí. Drive-thru lotado. Mas diferente do que a gente está habituado, a fila aqui é para vacinação. Em Rio Preto, a Secretaria de Saúde montou dois postos adaptados durante a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A medida é uma forma de proteger os idosos. Como eles integram um grupo de risco, a vacinação feita assim dentro dos carros evita que eles tenham contato com pessoas que neste momento apresentem sintomas do novo coronavírus. Muito bom, né? Ficou muito bom o jeito que eles estão vacinando aqui. O receio está grande na cidade toda. Com certeza, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas. Nesse drive-thru montado no centro regional de eventos, a fila para vacinação era de quase um quilômetro. Apesar do nervosismo de alguns motoristas, a vacinação tem sido feita com agilidade. A organização, tudo? Ótima! Embora a vacina contra a gripe não proteja contra o coronavírus, ela é importante nesse momento. Além da vacinação nos carros, por causa da pandemia, o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus optou por fazer a vacinação nas escolas e não nas unidades básicas de saúde. 27 instituições de ensino foram abertas para atender aos idosos. A vacinação segue até o dia 22 de maio. Na primeira etapa, que começou dia 23 de março e vai até o dia 15 de abril, vacinaremos idosos e trabalhadores da saúde. A partir de 16 de abril, entram professores, profissionais de forças de salvamento e segurança, como policiais, bombeiros e pessoas com doenças crônicas que tenham menos de 60 anos. E a última etapa, 9 de maio, nós temos a inclusão dos demais grupos, gestantes, puéperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, adultos de 55 a 59 anos, que é um grupo novo. No entanto, apesar de ter a data para começar um novo grupo, todos podem tomar até o dia 22 de maio.